Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal da Tia Graça! Mas antes de iniciar o vídeo, não esqueçam de deixar seu like! E também, pessoal, nos seguir lá no Instagram, o meu oficial Tia Graça, o teu novote... Novote oficial... E o teu velhote... Velhote oficial... Pessoal, hoje nós vamos jogar aqui o Jogo dos Desastres! E nós temos aqui também muitos inscritos aqui! Eita, a gente tá aqui numa prisão! O que vai acontecer? A gente tem 20 segundos pra se esconder ou procurar um lugar que a gente considere seguro! Ai! Eu tô aqui nesse negócio aqui, nessa casinha aqui, não sei o que... Eu vou subir aqui, em algum lugar... Ai, que tem uma escadinha! Olha! Lala Game! Eita! Que isso? Escureceu! Eita, alguém já perdeu? É raio, relâmpago! Raio! Raio, relâmpago! É raio, tá caindo do céu! Corre! Então eu vou ficar aqui debaixo? Eu também! Olha, eu tô aqui, tem uma cama! Tô numa beliche! A Lara tá aqui comigo! A Lara! A Clarinha tá aqui! Salve, Clarinha! Salve, Clarinha! A Lígia e a irmã da Lara! Ai, gente, eu perdi! Já? Perdi! Eu fui sair! O que aconteceu? Eu fui sair pra... Tava dentro da... Olha! A Clarinha tá aqui! Clarinha, a Lígia e a irmã da Lara, o PH Mine Boy! É, eu tá... Olha, os raios estão caindo! Fica vendo a gente! Tô olhando! A Clarinha tá aqui! A Lala Gamer também! Olha lá o... Kawaii... Kawaii... É essa que é a irmã da Lara, é? É! A Lígia! A Lígia! Tem o Davi Mahatman! Salve, Davi! Salve, Lígia! A Marina, que é irmã dele, que é a super princesa ainda! Ai, modelo! Salve, super princesa! Salve, Miguel Antônio! Eita, os raios! 25 segundos! Olha, chegou mais um aqui! Mais um? É, aqui que tu tem que perder! O Arthur também já chegou! Salve, Arthur! Corte o camp! Salve! Salve! Eu tô sobrevivendo ainda! Tá lá, Novote! Eu tô ainda! 10 segundos! A gente não dá pra perceber direito que fica um pouco escuro, sabe? Ah, a gente tá indo, Novote! Olha o raio, Novote! Cuidado! Eita, ganhamos! Olha aqui! Tinha muita gente que tinha perdido! Olha que foram os sobreviventes! Lucas BR também! Tá aqui, Lucas BR! Salve, Lucas BR! Olha, Novote joga a Velhote, o Davi, a super princesa e a Lil Chip! Vamos para o próximo bizarro, né? Bora pro próximo! Tá todo mundo aqui esperando! Vai ser transportado pra lá! Ah, é uma fazenda, olha! Fazenda! Ai, eita, é um celeiro! O que será que vai acontecer? Tem um negócio pra ele! O Davi Marratti falou que o aniversário dele é quinta-feira! Salve, Davi! Parabéns! E a Andresa, que é mãe do Arthur, tá aqui também! Salve, Andresa! Olha, tem uma plantação! E agora, gente? Tá todo tremendo, por quê? Tremendo? Aqui tá normal! É, o celeiro tá tremendo! Eita, eu tô aqui dentro do celeiro! Eu também, mas eu acho que... O negócio é que não diz o que que é, né? Ai, eu saí aqui! Eita! Eita! É um furacão, eu acho! Furacão! Na fazenda! Furacão! Corre! É, eu tô cagando! Pra cá, Tia Graça! Pra o seu lado! O furacão tá aí! Ai, eita, corre! Ai, eita, corre! Vem, Tia Graça! Socorro! Pra cá! Socorro! Furacão! Corre, pessoal! Ele vai destruir todo o celeiro! Aqui, ó! Quem tá no celeiro vai perder! Ah, eita, pra cá! Ficar na pontinha! Ai, tem um negócio ali andando! Derrotou ali a lua! Ele tá ali atrás de mim! Derrotou aqui? A lua, cala aí! A Lara também! A Lara perdeu! Socorro! Tá caindo! Eita, o furacão tá indo muito rápido! Eu caindo, perdi! Eita, eu tô na plantação! No meio das plantações! Vou ficar observando vocês! Ai, cadê? Ai, lá vem! Socorro! 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 Ai, socorro! Perdi! Perdeu também? Socorro! Eu tô sobrevivido, pessoal! Bate a graça, consegue! Ai, socorro! Lave, 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 lave! Eita, perdi! Não acredito! Você vai conseguir ir! Ai, socorro! Lave, 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 lave! Lave, lave! Lave! Corre, Tia Graça! Ai, socorro! Tinha que fazer uma pipoca! Bora, 20 segundos! 20 segundos! Bora ver quem consegue! Ai, ai, ai! Socorro! Eita, tá atrás de a graça mesmo! Ai, socorro! Tinha que atacar! Socorro! Pra cá de novo! Ai, lá vem, lá vem, lá vem! Pra cá, pra cá! Ai, vou ganhar, vou ganhar, vou ganhar, vou ganhar! Vou sobreviver! Dois, um! Ganhou! Conseguiu! Ganhou! Ganhou! Ganhou quem são sobreviventes! Bora ver! Bora ver aqui! Olha! Aqui, por exemplo, você perdeu! Perdi também! Eu sobrevivi! Só eu e o Arthur Corte Camp! Ai, parabéns! Valeu! Parabéns pra nós, Arthur! Ó, o Arthur, o Arthur Nicolas tá pedindo salve! Salve, Arthur Nicolas! Salve, Arthur Nicolas! Salve! Seja bem-vindo! Ó, o Enzio 732 tá pedindo salve! Salve, Enzio 732! Salve! Seja bem-vindo! Eita, agora é na neve! No gelo! Que legal! Será que é uma nevasca? Olha! A Lara tá dançando aqui com a lua kawaii! Eu sempre esqueço e erro o nome dela! Ó, 20 segundos pra gente ir! Eu não sei ver que eu fico! O que é que tem pra se esconder? Vou me... Ah, já sei! Em cima desse iglu aqui! Cadê o iglu? Tem um iglu aqui! Ah, eu vou ficar dentro do iglu! Se não ficar dentro, eu fico em cima! Ah, eu tô dentro do iglu que tu tá aí em cima, Novot! Vamos lá! Que vai... Ah, a parte... Ai, será? O que vai ser? Eu tô aqui dentro! Eita, te chegará aqui! Até agora nada! Eita, que chego! A Lara tá aqui dentro! Eita, o monstro, tia graça! O monstro! Tá pertinho do iglu, sai! Ai, socorro! Olha o monstro! Cadê? Tá do outro lado! Cadê? Eu tô aqui escondido! Ai, tá aqui! Eu vi uma mão gigante! Ele é grandão? É, olha pra ele! Eita! Tá jogando bola de fogo! Eita, eu vou me esconder ali! Aí, eu vou olhar de novo! Ai, tá vindo a escada de fogo! É melhor não ficar na casa do que ele tá jogando bola de fogo! Ai, o monstro! Socorro! Gente, ele é muito feio! Grandão! Muito gigante! Eita, ele tá soltando o laio! Pegou! Pegou, Novot! Pegou uma bola de fogo em cima de mim! Me tá soltando bola de fogo! Olha lá, gente! Parece o Godzinha! É, parece... É o Godzinha! Cuidado! Eita! Eu tô aqui perto da Lara também! A Lara tá comigo! Eita, gente! Ai, aqui também! Socorro! Olha aí, o laser! Eita, agora... Gente, é muito feio! Ele tem uma cara de... Eita! Ai, quase! Quatro! Ai! Eu vou aqui atrás dessa coisinha aqui! Trinta segundos, ó! Quem tá aqui? O Davi Mahatma perdeu também! Tá aqui! Olha! Gente, olha como ele é muito ferido! Ai, socorro! Ui! Ai! Ai, ai, ai! Eu quero sobreviver! Olha lá! Dezessete segundos! Eita! Olha! Eita! Ele tem a cara de mal! Ele tem a cara de mal! Eita! Socorro! Tá quebrando tudo! Socorro! Ai, socorro! Tem muita gente aí ainda! Cinco! Quatro! Três! Dois! Um! Sobreviver! Eu acho que aqui só eu, Davi, amando pegar a manibola... Eita! Ficou muita gente! Vamos para ver! Graças a Deus! Muita gente sobreviveu! Muita gente! Olha aqui! Vamos ver quem sobreviveu! Eu sobrevivi de novo! Eita, Jovei! Olha a rentreza! Tu também, velho? Eu sobrevivi! Sobrevivi! Eu não! Olha! Cadê meu nome? Eu acho que não aparece... Ah, é porque aqui, ó! Tem que puxar aqui para baixo! Não, não aparece... O nosso não aparece, entendeu? Ah, tá! Eu acho! Eita! Agora vamos ver o que vai ser! Olha de... O que é isso? Tinha uma igreja! Ai, sumiu! Sumiu! Bora ver o que é! Acho que vai mudar! Acho que deu algum bug em aqui! É de novo! Agora tem jeito! As árvores estão caindo! Ah, porque as árvores estão conseguindo ficar em pé! Ai, o que é isso? Ó, o Wiffle Cat está pedindo salve! Salve, Wiffle Cat! Seja bem-vindo! Ei! Salve! É o tom... É um cemitério! Um cemitério! Eita! Eita, eu acho que vai ter zumbi! Será? Eu acho! Vou ficar aqui, ó! Ó, a Arielle está aqui! Salve, Arielle! Salve, Arielle! Salve! Cadê o desastre? Vai começar a qualquer momento! Eita, o quê? São dois desastres! Dois desastres? Dois! Ao mesmo tempo! Eita! De quê? Dragão! Ai, foi destruído! Todo mundo também! É um dragão gigante! Gente! Olha lá em cima! Olha! É um dragão e um desculpador! Esse aí, acho que ninguém vai conseguir, não! Ah, está todo mundo quase aqui, gente! Olha! Ele só está fogo! Eita! Ó, o Rafa Ferreira está aqui! Salve, Rafa! Salve, Rafa! Salve, Rafa Ferreira! É a novada de um velhote e já perderam também! Quem que está lá ainda? Está todo mundo, gente, aqui já! Eu acho que a Lara está lá! Ela perdeu! É não? E aquela de roupinha branca, né? A Lara está aqui! Né? Ela não! Cadê? Não! Ela está lá! A Lara está lá, gente! Aqui está... A Lua, Cauê, perdeu! A Andreja também! Ah, e a Arielle também! A Lígia que está aqui já! É verdade! Eu confundi! Eita! Olha o dragão! Ele chega e... Olha a Arielle ali, está ali ainda! Eita, a Arielle quem? Cadê a Lara? Eita! O dragão veio aqui da porta do vidro! Ele quebrou tudo! Só tem uma pessoa lá, será? Só tem a Arielle, eu acho, lá! Olha lá! Não, Arielle está aqui! O que é aquilo ali? O Arthur chegou! O Arthur perdeu! Então, está só a Lara lá! Gente, a Clarinha! Ah, ninguém sobreviveu! Ninguém! Cadê a Lara? Está aqui! Olha! Vamos pegar a Mani Boy e estava lá! A Clarinha está aqui no final! Gente, quem ganhou? Ninguém! Todo mundo perdeu! Ninguém! Eita! E esse foi muito difícil! É dois desastres também! Ah, também! Dose dupla! Como é que pode sobreviver, né? Aham! Então, pessoal, vamos aguardar aqui! Qual será o próximo desastre? Bora ver o que vai aparecer! Olha! O mapa está sendo escolhido! Eita! Olha! Olha! Que floresta! O que é que a árvore está assim? As florestas... As árvores estão caindo antes de começar o desastre! Eita! As árvores estão tudo quebradas! O negócio está sério! Eu quero subir em cima de uma árvore! Como é que eu faço? Eu acho que eu vou subir aqui em cima dessa casa! Não consigo? Ah, não consigo! Ai! Estou em cima da casa! Consegui? Estou em cima da árvore! Consegui! Eu não consigo! Ah, tem um monte de gente! Sobe não, Vot! Sobe! Tem um bocado de gente! Mas vai subindo! Pula, 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 pula que tu chega! Ah, tem uma árvore caída aqui! O que é que vai acontecer? Eita! O chão é lava, será? O chão é lava! É? Ai! Então é lava! Lava, sobe! Sobe! É o chão é lava mesmo? É! Está pegando fogo! Não sei! Olha! Está abrindo! Ah, o chão é lava mesmo! Olha lá! Porque está ficando quente! Ai! Ah! Quem está no chão? Vem para cá, Tira! Você tem uma árvore caída! Porque quem está no chão, a vida vai diminuindo! Vai! Uh! Perdi! Já, Tia Graça? Ia subir na árvore! Estou em cima da árvore! Olha! Vou ficar olhando! Já tem um monte de gente aqui! O que foi que tu caiu de arraso da casa? A casa mexe! Ah, foi! A casa se mexe! E o velhote, cadê? Estou aqui na... Oh, está a Clarinha, o Enzo, o EduBlock! Salve, EduBlock! A Lara! Lala Gaming! Tem aqui o... Beguelan, não sei o que lá! É o Miguel Antônio! Ah, Miguel Antônio! Ele está pegando tudo fogo! Eita! O segredo é só ficar no lugar alto parado! Não precisa fazer nada! Mas olha, as casas se mexem! Olha, as casas estão se mexendo! Eita, tudo pegando fogo! O que é que está lá, gente? Tem Rafa Ferreira, o PH, o Novote, o Andrés, o Arthur... Vai lá, Novote! Tem o Arthur, o Arthur Nicolás e o Lucas também! Tu ganha, Novote! Bota pra ganhar, Novote! Bota pra ganhar, Novote! Está sendo, Novote! Vamos ganhar, vamos ganhar! Eita, caralho! É o velhote! É o velhote! É o velhote também! Olha o velhote também! Tu tá o velhote! Ganhei! Ah, o velhote também! O velhote também! Epa! Que legal! O Arthur Nicolás está falando para eu te aceitar ele, tá? Tu vai aceitar... Arthur Nicolás? É, que é Arthur, Marcos, Marcos... Eu perdi, gente! Olha aqui o Arthur, Marcos! Eita! Oito pessoas ganharam! Pronto, aceitou! Oito pessoas ganharam! Eita, muita gente, né? É! Agora, nós vamos, pessoal, para mais uma partida! Vamos ver qual vai ser o desastre! Eita, o que que é? Agora, eu acho que alguma coisa de subir! Vai ter que subir! É uma obra! É, eu acho que tem que subir! Ó, tem uma escada aqui, ó! Ai! Eu vou fazer a escada! Vou subir! Eu estou aqui em cima! Vou ficar aqui, ó! Acho que é assim... Ah, tem uma mais alta! Eita, já está caindo! Ah, não! Já caiu! Duas colunas! Como assim? Tinha duas colunas aqui, ó! Caíram! É que tem muita gente em cima! Olha! Está se mexendo, gente! Isso, se for... Se for um trovão... Ai! O que vai ser? Ai, está quebrando tudo! Eita, está tremendo! É terremoto! Ah! É terremoto! Ai, eu estou aqui! Eu estou aqui! Está pipoquinha! Panela de pipoca, pessoal! Aqui é tudo! Ah! Estou sendo jogado de lado para o outro! Eu estou pulando aqui perto do velhote! Olha! Velhote está aqui também! A pipoca da panela! A pipoca da panela! Gente, eu fui jogada muito longe! Perdi! Perdeu de novo, Tiago! Eu voei! Como é que eu voei? Eu estou aqui ainda! Eu estou aqui ainda! Gente, eu voei! Eu estou aqui também! Minha vida estava verde ainda! Eu voei! Fui em uma distância tão grande! Olha! Está aqui eu, Rafa e a Andresa! Eu estou aqui ainda! É! Eita! Gente, está aqui! Parece que uma panela de pipoca! Mas como é que eu voei? Por que eu voei? É porque eu acho que algum objeto batente... Ó, eu vi ali um voando! É! É, olha, tem uns que ficam voando! Eu estou tentando manter aqui! Olha, chegou! Mas é que o Miguel Antônio! Olha, chegou mais o Arthur! Já ouvi! Ai! Vidao, eu, o Farielle chegou! Eita, tem um monte de tijolo! Olha, o Lucas! Agora chegou a mãe pegar a Money Boy! Eita, voei lá em cima! Eita! Oito segundos! A Lara chegou! Cinco! Só tem dois três aqui, é? Eita, tem bastante gente aqui! Consegui! Olha aqui a Clarinha! Quanto ganharam? Quanto ganharam? Vamos ver! Eu acho que uns quatro! Olha! Bora ver quantos que vão ganhar aqui! Vai dizer aqui quantos que ganharam! Olha, só quatro mesmo! Só quatro! Novote, Velhote e o Arthur! Não é o Arthur, o corte campo, é o outro! É! Agora, pessoal, mais uma partida! Mais um desastre em preparação! Vamos! Eita! Salve pro Leuzo, irmão da Aurielle! Ah, chegou o Leuzo! Salve, Leuzo! Não tinha olhado o Leuzo aqui ainda! De novo a Fazenda! É! Eu vou na caixa d'água, Alice! Tu vai? Eu achei a caixa d'água, né? A Lara tá lá, eu vou também! Ah, eu também tô ali! Também vou pra caixa d'água! Lucas BR! Olha! O Edu Blocks também! Tá todo mundo subindo aqui! É! Vou pra caixa d'água! Sobe mais do que isso? Ainda não, sobe! Não, acho que não, dá ou não? É o máximo! O que será que vai acontecer, gente? É! Eu acho que não foi uma boa! Eu vou pular! Eu tô embaixo da caixa d'água, acho que é seguro aqui! Ah, eu vou pra dentro do celeiro! Será que é seguro? Não sei! Tá com o raio? Não tô vendo o raio caindo aqui! Caiu um! Ó, tem gente... Caiu outro! Escureceu tudo! Ai, aqui tem também que pegar raio! Ó, caiu um bem no celeiro! É, caiu aqui, mas não se compede! Outro! No celeiro! Socorro! Já perdeu ali, mas não perdeu! Olha, quem será? Aqui, olha! Vai chegar! Eu tô debaixo da escada! Eita! Caiu um bem na caixa d'água! Caiu um bem na caixa d'água! Perdeu? É! Não! Outro do celeiro, gente! Ele ficar se movimentando com esse... Eita! Eita! Mais um do celeiro! Novote, o Lucas BR... Eu acho que eu tô saindo! Ó, Velhote! É Velhote! Tô atrás de ti, Velhote! Tô aqui no celeiro! Tô saindo e eu entrei! Ó, 33 segundos! Eita, nós vamos sobreviver! Eu vou andar ali pro celeiro também! Vocês estão indo... Eu tô aqui, ó! Eu tô aqui na porta! Para entrar todo mundo no celeiro! Mas nem tem mais telhado, hein? Tem! É o que vai ajudar a escada! É, ele vai ajudar a escada mais segura! Mas quando o raio vem, ele ultrapassa! Nem pensa que a escada vai proteger! A Andresa perdeu! A Andresa perdeu! 5, 4, 3, 2, 1... Caiu um bem na caixa d'água! Pessoal, vamos mais duas partidas para a gente finalizar o vídeo, ok? Olha aqui! 2, 4, 7 jogadores venceram! E eu estava no meio desses! Agora, mais uma! Um desastre está sendo preparado, pessoal! Será que pode ser em dobro, né? Ah, aquele dobro, aquele é difícil de sobreviver! Eita, um hotel! Eita, um hotel! Vamos subir! Eita, vamos embora! Vamos lá para o topo! Bora! Será que é uma boa? Não sei! Vamos todo mundo para o topo! É assim, quando tem escada, eu acho que é porque vai ter... É... Bem... Agora, essa escada é difícil, porque tem... Não tem... O chão é lava! Não, e é bem estreita, né? É... Meu Deus, aqui, ó... Ah, o PH Man Boy está sem pernas, acho que caiu um raio e ficou só a parte de cima! Vai cá, Tia Graça! Aonde? É só virar, tem que subir a escada de madeira! Eita, o que é isso? Ai, não veio eu cair! Ai, gente! Eu acho que é chuva de meteoro! Ai, cai! Ele não é um dragão! É um dragão! Cadê o dragão de ar? Cadê? Quebrou tudo! Cadê o dragão? Ai, caiu! O dragão! Eu posso ficar aqui debaixo! O dragão acho que é mais difícil, né? É... Olha, cadê o dragão? Ele voou... Ai, ele pegou! Ai, ele pegou! Também perdi, pessoal! Eu tô aqui ainda! Eu vou ficar olhando vocês! Cadê o dragão? Eu não tô vendo ele agora! Olha o dragão! Olha lá em cima, ele voando, gente! Olha! Eita, destruiu ali! Eita, esse é... É muito forte! Tem gente pulando ali que eu tô ouvindo! O que que tá... Tu tá lá, velhote? Tô! Então vamos torcer! Velhote! 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 O que mais tá aí pra gente torcer? Lá vai, lá vai, lá vai, lá vai! Eita, de novo! Eita! Ele quebrou assim com um pouquinho só, quebrou tudo, né? Gente, ele vai... Ou até o todo! Ele vem... Eu tô aqui com a Lara! A Lara tá aí também? Ah, tá aqui do meu lado! Olha! É, velhote! Ele... Olha! Ele baixa, toca no chão! É! Aí solta muito fogo! Tem mais um ali! Quem é aquele? De roupa preta ali! Tem um quadro ali! O qual? O dragão... A Clarinha, ó! Tá a Clarinha lá! O velhote! Quem é o outro ali? É o Arthur... Nicolas... Arthur Nicolas! Ah! Tem mais um ali! E a Andresa? A Clarinha tá aqui! Parada! Não, a Clarinha... A Clarinha tá aqui! A Clarinha tá lá! Ah, perdi! Faltam três segundos! Eita, velhote! Perdeu! Oh, acabou! Quem ganhou? Vamos ver, pessoal! Com a Clarinha, com o Arthur... Olha, vamos ver quem ganhou! Bora ver quem foi! Vamos ver quem é! Só o Miguel Antônio! Só um sobrevivente! Parabéns, Miguel Antônio! Por ter sobrevivido! E, pessoal, nós vamos agora para a última partida! O último desastre! Onde será o mapa? Olha! Esse é novo! É legal! Diferente! São as ruínas, as astecas, né? É! É... Não, é os prédios! Olha! Tem aqui, ó... Para a gente subir! Será que é bom, Luizão, esse prédio? Bora lá! Eu nem sei o que é bom! Tem porta, não? Eu não sei! Eu vou subir em uns prédios desses! Ah, mas o prédio não tem porta! Ah, é aqui a porta! É do outro lado, não é não? Tem sim aqui embaixo! Aqui, ó! Ah, tem escada! Dá para subir! Tem escada! Porra, senão vai que mais... Ah! Eu subi e pulei de novo! Eita! Desastre em dobro! Desastre em dobro! Desastre em dobro! Ai, gente! Esse eu não consigo sobreviver! Ah! Já perdi! Eu perdi! O prédio que eu ia... Eu ia subir... Voltei que eu caí, aí fui subir a escada! É meteoro! Gente! Meteoro descoador! E descoador! Meu Deus! Olha! Olha lá! Caindo! Olha! Ó, a Ariely pediu salve para o irmão dela, que é o José e o Leuso! Salve, José! Salve, Leuso! Olha! Como é que está, gente? Eita! Olha que socorro! Caiu um negócio de... Meteoro descovoador! Será que é o voador? Eu acho que nós vamos mais uma partida, porque eu pego muito rápido! Mais uma! Eita, caindo! Mas essa foi muito difícil! Olha o tanto de pedra! E está todo mundo aqui! Um monte de gente! Eita! O descoador está aqui tentando me pegar! É porque eu fui subir, porque eu estou subindo na escada... Mas nós temos quatro pessoas! Caiu! O meteoro explodiu tudo! Ainda tem quatro pessoas! Gente, olha lá! Ou mais! Olha lá como é que está! Gente, olha o meteoro! Perdeu! Perdeu! Perdeu, velhote! Perdi! Quem é que ainda está lá? Estou vendo só um! Ai, perdeu também! Ninguém sobreviveu! Ninguém! De novo! Olha! Esse desastre dupla é difícil! É, por isso que não dá para ser a última partida, né? Porque ninguém sobreviveu! Ninguém! Então nós vamos para mais uma partida para poder finalizar! Vamos ver quem é, o que é que vai acontecer! Vamos ver! Qual será o mapa? Qual será o mapa? Novo! Novo, novo, novo! Ó, lá vem, lá vem, lá vem, lá vem! Será? Eita! Aquele já saiu esse? Não sei qual é esse, não! É! Esse é um bucho de gasolina! Pô, de gasolina! Será que vai ter incêndio? Eu vou subir naquela caixa d'água ali! Olha, tem uma voando aqui! Será que é uma boa? Eu vou subir aqui! Vou subir aqui! Eu vou subir aqui também! Eu estou nessa placa! Eu acho que o PH Mineboy entrou agora na conta dele, que ele estava na mãe dele! Entrou! Ah, porque eu estava bem mãe PH! Aí era ele, era... Ó, o Arthur está aqui! Eita, furacão! Furacão! É, tornado, quer dizer! Ah, então! Eita! Ah, socorro! Ah, socorro! Pegou! Socorro! Eu perdi! Cadê? 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 Pra cá, Tia Graça! Aqui, ó, eu! Ai, cadê? Vem pra cá! Bora, Novote! Cadê o... O furacão! Tá do outro lado! Do outro lado! Ó, a Ariely disse que o José e o Leus são a mesma pessoa! A gente falou que eram duas pessoas diferentes! Gente, o furacão me pegou! Já? Eita! Eu fui ficar atenta à conversa que o Leus e o José eram a mesma pessoa! E o furacão chegou e me levou! Eu tô aqui ainda! Eu, a Lara, quem mais? O Lucas, o BR... Só nós três, né? E só vocês três? Ah, não, tem outro ali! Deixa eu ver! Olha o furacão, gente! Olha o furacão! Tem mais dois! Eita, o furacão tá parado! Ah, tem a... A Ariely ali! Tá parado, gente! O furacão! Tá não! Agora voltou a andar, mas tava lá no finalzinho! A Andresa também tá aqui! Eita, ainda tem 23 segundos! Eu vou conseguir sobreviver aí, eu acho! Eita, sobrevive! Porque depois desse nós vamos finalizar! Que já foi desastre demais pra essa noite! Verdade! Tô aqui, ó! Eita, o furacão, gente! Ele vem aqui no mar, né? Quase que ele vem aqui no vidro! Eu pensei que ele viesse aqui! Vai acabar! Bora ver quem sobrevendeu! Aê! O Novote! Quem mais? Novote! Parabéns, Novote! A Andresa! Acho que é a Lara também! Os heróis aqui dessa partida! Deixa eu olhar! Andresa! A Andresa! Miguel Antônio Novote! Miguel Antônio Novote! Parabéns para os quatro! Então, pessoal! Eu espero que vocês tenham gostado! Se vocês gostaram, deixe seu like! Se você ainda não é inscrito no canal da Tia Graça, se inscreva! Ative o sininho! E até o próximo vídeo! Tchau, pessoal! Tchau, inscritos! Obrigada! Tchau! Tchau!